Hoje tem espetáculo, hoje tem palhaçada, e tem animais, e o palhaço o que que é? É ladrão de mulher, então vamos para o próximo número, com vocês ela temível domadora de leão, o que o leão escapou? Eu estou aleijando, gente, eu estou aleijando, deixa eu escolher quem quiser, eu sou da mãe!